E aí galera, tudo bem com vocês? Deixa o like no vídeo e inscreva-se aqui no meu canal Sejam todos bem-vindos Olha só, acabei de formatar o computador Estava com um probleminha E naquele processo, hoje em dia Está muito fácil a questão de formatação do computador Quando a gente termina de formatar ele já vem quase todo pronto Mas ele vem sem os aplicativos Eu tive que instalar aqui o Photoshop, o OBS E tal, os programinhas que eu utilizo aqui E tem um programa que eu utilizo Que é o visualizador de fotos do Windows Ele é nativo do Windows, onde o Windows não trabalha Mas a Microsoft não tem mais ele, não desenvolve mais ele Só que eu não gosto daquele atualizado do visualizador de fotos atual Então, esse aqui é o atual Esse aqui é o visualizador de fotos Aqui tem esses aqui, eu acho ele muito mais rápido Muito melhor, todo mundo acha ele melhor, né gente? Ele é muito melhor Então vamos lá, vou ensinar você a estar acionando ele de novo no computador Para que não dê mais aquele... Para que quando você for abrir uma foto Não venha aquele outro, né? Geralmente ele vem nesse aqui, nesse visualizador de fotos aqui Deixa eu colocar aí, esse aqui, para que não venha mais nele E sim no visualizador de fotos do Windows Primeiro, você vai criar um bloco de notas aí no seu computador E vai colar esse comando aqui, tá? Eu vou deixar na descrição o comando Vou deixar na descrição Você vai criar um bloco de notas no seu computador Vai copiar esse comando que está na descrição Tá? Na descrição desse vídeo, copia ele todo Tá? Vai copiar todo o comando Deu Ctrl C, copiou Ctrl V, colou Aí você não vai fechar não Você vai colocar aqui, ó Salvar Tá? Aqui em arquivo Salvar como Aí você vai vir aqui em textos, ó Coloca todos Aí você vai escrever aqui, ó Fotos Traço Windows Ponto Reg Você tem que salvar com esse Com esse nome, tá? Fotos F em maiúsculo Traço Windows Aqui o Windows é minúsculo, tá? Perdão, gente Windows Windows Ponto Reg Tá? Vai salvar desse jeito Tá bom? Em todos os arquivos Coloca para salvar aí na sua área de trabalho mesmo Para ficar fácil de encontrar Põe salvar Aqui Como eu já tinha salvado um Pediu para substituir aqui Não vou substituir Pronto Salvou Pode salvar Ele vai aparecer dessa forma aqui, ó Ele não vai aparecer como bloco de notas Ele vai aparecer assim, ó Vocês estão vendo? Vai aparecer desse jeito O que você vai fazer? Você vai dar um duplo clique nele Vai pôr aqui Sim Vai autorizar E vai aparecer uma mensagem Essa mensagem aí, ó Aí você aperta em sim E pronto As chaves dos valores contidos em Aqui na unidade Foram inseridas com êxito no registro Então é dessa forma Se você quiser ir colocando aí, né? Você vai em cada formato de foto Coloca aqui em propriedades E coloca aqui, ó Alterar E procura aqui o aplicativo Ele não vai aparecer aqui Então você vem aqui, ó Em mais aplicativos E ele vai aparecer Olha aqui Ele aqui, ó Viu? Visualizador de fotos do Windows Dê ok Aplicar Ok Algumas imagens Se ele ainda abrir Se essas imagens Algumas imagens Ainda abrir Lá naquele outro programa Ó Eu acho que essa aqui Não Essa aqui abriu certinho Aí você vai fazer o seguinte Se Aqui Essa aqui, por exemplo Essa aqui abriu lá naquele Naquela imagem lá do Naquele programa, né? Então o que você vai fazer? Você fecha Pega lá a imagem Clica com o dedo direito Propriedades Põe aqui, ó Abrir com Põe alterar Procura aqui, ó Não tá aqui Então você vem em mais aplicativos E vem aqui Visualizador de fotos do Windows Dá ok Põe aplicar e pronto Agora ela vai abrir Com o visualizador de fotos Tá vendo? Visualizador de fotos do Windows Espero que eu tenha ajudado aí vocês Muito obrigado Sejam todos bem-vindos Deixe o like no vídeo Curta e compartilhe Se inscreva aqui no nosso canal E é isso aí Tamo junto Muito obrigado E até mais Até o próximo vídeo Valeu Fui